Tchau, 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 tchau Estou com as cabras aqui pessoal As cabras morradas Eu vou pegar um bote para vender que está por aqui Não sei se é confundido até o final Aqui dentro da manga pessoal Aqui é fácil de levar Só que as cabras são reais Elas saibam Ela nascer aqui Quando chega no ponto que elas querem voltar Elas quebram para cá Já pega voltando, ainda tem que andar ligado aqui Você vê que elas estão Puxando um pouquinho para o outro lado Saindo da bredaça que eu já tenho de Correr já para Pegar elas na volta Se vocês se inscrevam no canal, deixem seu like Compartilha com nós Agora pessoal, esse pedaço aqui dentro da manga Interessante É um checho branco Olha o tanto Essa bolada aqui Não sai baixo não Cadê essa pedra? Não tem terra não Olha O bote que eu vou vender tirou por ali para o lado Olha Não sei se ele está na frente Não sei se ele está na frente Se não tiver Eu estou levando as cabras erradas Vai, vai Ali vou dar uma voltadinha para ver se eu encontro Esse capim também é perdido É só o capim panassante com esse aqui Vixe como ele está em Eu vou ver se ela está na frente Certo Eu vou ver se ele está na frente E o Norte não vou na frente as outras, vou na frente, escutei o chocalho a gente mandou pra água e foi bom que fiquei em baixo vou, 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 aiii, essa cabra roxa não é nublindo é veaca, cabra veaca sechou com quanto há muito dealing com ele daqui a pouco elas entrando no corredor a gente vê mais direitinho pessoal vou seguir direto, vou fazer cortes no vídeo vou mostrar aqui no tanque estão bebendo em casa do meu pai disse, mas não vai tudo de uma vez, vai duas, depois vai mais duas, três, cinco e o cara juntando assim, vai tudo não vai, não vai, não vai. Um carro aqui Aca Wow 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 vai 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 olha o que vem aqui ainda ficou muito lá em cima da serra vamos botar os botes castrados vamos botar pro campo que vai hai oi 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 Se inscreva no canal. 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 E aí